A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tem uma forma de preparo Que ele tem um pré-cozimento Primeiro você vai dar uma fervura Isso tudo que a dona margarina me ensinou Porque ele tem uma cica Algo que não é muito agradável Se você coloca pra cozinhar direto Então você dá uma primeira fervura Quando levanta a fervura da água Escorre e aí no meu caso, no caso da receita da Dona Margarida, já entrava num tempero pra ir cozinhando ali pra fazer o caldo. E no meu caso, eu cozinhei ele com uma folha de louro, um pouquinho de alho, um pouco de sal, pra ele ficar assim soltinho nessa textura aqui nesse ponto. Porque eu fiquei pensando assim, o que eu ia fazer diante da receita que eu aprendi, daquele calorzinho, daquele aconchego? Eu queria tentar fazer um contraponto a isso. E aí como o maricá é muito quente e a gente tá assim, tipo, vivendo uma prévia do verão nesse momento, eu resolvi fazer uma entrada com o guando, que é uma salada, uma salada fresca. Encerro essa série de pratos com a entrada do menu. Um vinagrete de guando, lindo e complexo de texturas e sabores, como o guando sabe ser. A cultura alimentar está no centro de toda a aventura da existência humana. A forma com que vivemos no mundo se deu diante dos desafios de se alimentar para sobreviver. O que comemos e como diz muito sobre quem somos e de onde viemos. E essa é uma das grandes janelas para enxergarmos para onde estamos indo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti